Maldita hora em que eu te encontrei pela rua Eu com a cabeça cheia, você no mundo da lua Por um momento achei que a coisa ia ser diferente Mas nada muda quando o passo você ronge os dentes O que você faz pra viver? Tentar se esconder, esquecer O que você faz pra esquecer? Tentar se esconder, esquecer Tentar se esconder, esquecer Qual é da corda no teu pescoço? Qual é do cara que não arco o osso? Por que tu não tenta algo genial? Por que tu não para e cai na real? Cansei nunca mais, eu abro a janela Dancei, tomei todas e caí na dela Saí a cidade pra te procurar Fui de mesa em mesa, fui de bar em bar O que você faz pra viver? O que você faz pra viver? O que você faz pra viver? Tentar se esconder, esquecer Tentar se esconder, esquecer Tentar se esconder, esquecer Tentar se esconder, esquecer Transcrição e Legendas Pedro Negri